MÚSICA 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 Aplausos 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 O que o Florentor Técio Lange Aplausos 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 O que é a chave enviado, pode fechar o bloqueio da matrícula pra dar uma abraço naquele jeito que é a sua bem. Deve ser vítima, tem sessenta palavras que vem. Olha a paisagem, aproveita a viagem, fingir a viagem que é a menina. A gente já sabe que não sabe nada e por isso não é só. Não tem outra saída, não tem outra coragem. Liga, tampa, ele vem. Vamos para a sexta luta da noite. O corner vermelho, com 28 anos de idade. Um metro e setenta e três, pesando setenta e dois quilos. Estrade, equipe, Rafael Suárez vai estar em braço. Cidade de Cão Lodoni, a minha chama. Xiliane, Pantanilha. Número azul, o seu adversário, 29 anos de idade. 11,37 de altura, 72 quilos. Também estreante. Academia. PNTT. Cidade de Telfordani. Faça o barulho. E me chama. Tância. Lange. Tância. Obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos